Só vamos agora ver como é que funciona um algoritmo para indução das regras de classificação. Só que esse algoritmo ou esta categoria de algoritmos pertence aos algoritmos de cobertura sequencial. Por que categoria de algoritmos? Porque como eu falei, eu vou mostrar para vocês a ideia, a gente já consegue extrair regras só com base nessa ideia, mas aí outros algoritmos vão mudar alguns pequenos detalhes nessa ideia geral. Vão variar alguns detalhezinhos, mas de fato, em sua maioria, todos os passos embutidos nessa ideia inicial, eles vão executar. A maioria dos algoritmos, eles vão mudar um pouquinho esta nossa ideia base na parte de pegar as regras geradas e depois tentar eliminar regras, depois tentar podar regras, que é tirar alguns testes lógicos, de maneira a deixar esse conjunto de regras mais genérico e menos específico para evitar, por exemplo, o caso do overfitting que eu havia falado no vídeo anterior. Mas como não dá para ficar passando todos os algoritmos, eu vou passar aqui a ideia, e depois esses detalhinhos de cada algoritmo, caso vocês se interessem, eu deixo lá como material complementar para vocês. Bom, então a ideia do algoritmo para indução de regras sequencial é que eles vão aprender aquelas regras do tipo C, então, a partir do conjunto de dados, obviamente, como todo algoritmo de aprendizado de máquina que a gente viu até este exato momento, só que é sequencial porque ele vai aprendendo uma regra por vez sequencialmente. Então, como eu falei para vocês, existe uma categoria de algoritmos, aqui eu citei alguns dos mais famosos, essa área aí das regras de classificação, os algoritmos baseados em regras, são inclusive bem antiguinhos, eu costumo usar o RIPER, que foi proposto lá em 1996, por correm, usei muito doutorado, escrevo ele na dissertação, para quem tiver curiosidade, é só procurar, mas enfim, se vocês acham a descrição desses algoritmos, desse algoritmo, bem fácil na internet também, mas como eu falei, não vou especificar em um algoritmo aqui, eu vou passar a ideia geral desses algoritmos baseados em regras. Bom, na estratégia geral dele, a gente vai aprender uma regra por vez, uma vez que a gente falou, opa, aprendi a regra, eu vou remover os exemplos cobertos, então lembra da cobertura da regra, são os exemplos disparados pela regra, eu vou remover esses exemplos da minha base de treinamento, e eu vou gerar uma outra regra, novamente, aprendi uma regra, removo os exemplos cobertos pela regra, gera outra regra, até que eu tenha regras que cubram todos os exemplos do meu conjunto de treinamento. Então, todos esses passos eu consigo modelar dessa forma, nesse algoritmo, tem como entrada aqui o meu conjunto de exemplos, eu tenho os atributos e valores dos atributos, para eu saber como que eu vou fazer as comparações lá, por exemplo, se eu tenho atributo escolaridade, quais são os valores de escolaridade, para eu poder gerar possíveis testes lógicos, então, escolaridade igual a superior, escolaridade igual a média, escolaridade igual a fundamental, enfim, e aí eu fazer avaliações em cima desses testes, e vou ter como saída um conjunto de regras, no tipo C, então, que vai ser o meu modelo de classificação, como a gente já viu anteriormente. Então, dentro do algoritmo em si, considerando as entradas e saídas, a gente começa com um conjunto de regras vazio, eu vou pegar uma classe da minha coleção, ah, que classe que eu vou pegar, é aleatório? Bom, a maioria dos algoritmos, elas começam pela classe majoritária, e alguns algoritmos começam pela classe minoritária, enfim, tem essas polímias, às vezes tem aleatório, desconheço, mas você vai ter algum critério para selecionar essa classe aí, eu vou começar pela classe minoritária, em direção minoritária, em direção majoritária, ou da majoritária em direção a minoritária, tudo bem? Tem vantagens e desvantagens nesse caso. Majoritária, então, no começo do processo, eu já vou gerar regras que cobram a maioria dos exemplos, e depois eu vou gerando regras mais específicas para as classes com menor quantidade de exemplos. E, por outro lado, eu posso ter a classe minoritária, que eu já faço regras bem específicas para as classes, vamos dizer assim, menos abrangentes no conjunto de dados, e depois eu posso, de fato, inclusive, ter uma regra padrão, que a gente já viu, e cobram os exemplos da classe majoritária. Então, temos essas possibilidades aí, tá? Mas, enfim, vou ter algum critério para ordenar essas classes. E aí, vou entrar num do while aqui, então, repita até, em que eu vou ter uma função que eu aprenda uma regra, a gente vai ver como que a gente vai fazer esta função aqui, tá? Eu aprendo uma regra. E se eu aprendo uma regra, ele vai levar em consideração o meu conjunto de dados, meus atributos e valores, e minha classe C, que é a minha classe corrente aqui, nesse laço um pouquinho mais aberto. Uma vez que eu aprendi a regra, eu vou remover de D, que são os meus exemplos, os exemplos cobertos por essa regra. Então, a gente já viu cobertura da regra lá, aquele quadrantezinho, pensando num conjunto de dados 2D, né? Aquela região coberta pela regra, eu vou chupinhar ela do meu conjunto de treinamento, e meu algoritmo de aprendizado de regras não vai mais enxergar aqueles exemplos, né? Então, tirei do conjunto de treinamento. Então, na próxima, a cada iteração, tanto desse do I, ou quanto desse for aqui, ele vai fazendo esse processo cada vez mais com menos exemplos. Bom, uma vez que eu removi os exemplos, eu vou pegar essa regra que eu aprendi, tá? A ordem aqui não importa, mas enfim, vou colocar ela no conjunto de regras. Conjunto de regras é igual ao meu conjunto de regras anterior, unido com esta regra nova. Ou seja, coloquei esta regra aprendida no meu conjunto de regras, que ao final do processo, a gente vai retornar justamente esse conjunto de regras, que esse conjunto de regras aqui, sim, então, tá? Mas beleza, ainda dentro desse while aqui, né? Então, extrair, não necessariamente, na hora que eu gerei uma regra para uma classe, eu já vou cobrir todos os exemplos daquela classe. Então, pode ser que existam exemplos ainda da classe e que eu não cobri pela minha regra, tá? Então, um exemplo bem clássico aqui, pode ser esse daqui, ó, eu tenho várias regras aqui, cuja classe é jogar, não, tá? E várias cuja classe é jogar, sim. Até no meu exemplo um pouquinho mais simples de didático, ó, eu tenho várias regras aqui para obeso, tá? Não tem uma regra só. Então, pode ser que a hora que eu fiz uma regra aqui para cobrir o obeso, eu não cobri todos os exemplos do obeso, eu vou precisar de outra regra para isso. Aqui a mesma coisa, ó, saudável, desnutrida, eu tenho várias regras aqui para cobrir esse exemplo. Então, vamos supor que eu peguei aqui, ah, se peso maior que 130, obeso, beleza. Eu tenho esses caras aqui que eu vou tirar da minha base de treinamento, mas ainda tem uns obesos aqui que eu vou precisar gerar regras para eles, tá? Então, aí a gente vai continuar esse processo até que eu gere regras que cubram todos os obesos. A partir do momento que eu não tenho mais, ó, esta galera aqui não está mais presente na minha base de dados, aí sim eu posso mover para a próxima classe. Agora eu vou gerar regras para os saudáveis, depois eu vou gerar regras para os desnutridos, e assim por diante, está de acordo com a ordenação aí que você, ou de acordo com a ordenação aí que o algoritmo utiliza, tudo bem? Bom, feito isso, né, a hora que a gente cobrir, portanto, todos os exemplos de uma classe, a gente vai voltar para o nosso para, vamos trocar de classe, tá? E aí, nós vamos repetir todo este processo novamente, tá? Ao final, como para cada iteração eu cubro todos os exemplos de cada classe, a hora que eu fizer a minha última classe sair desse, aí eu vou ter regras que cubram todos os exemplos, tá? E aí a gente vai retornar nesse conjunto de regras. Tudo bem, tá? Bom, é, tecnicamente ou tipicamente, tá? Eu não vou gerar todas as possíveis combinações de regras, tá? E sair testando todas essas combinações de regras, tá? Imagina que a minha base de dados tenha, vamos pegar um exemplo simples, né, tenha 15 atributos, tá? Cada atributo tenha três possíveis valores, né? Então, eu teria que gerar combinações aí de regras, tá? Que envolva desde um atributo, dois atributos, três atributos, quatro atributos, cinco atributos, seis atributos, sete atributos, oito atributos, além, tá? Dessas combinações, para cada uma dessas combinações, eu ter três valores diferentes na análise ali do meu if, tá? Então, isso pode, com a certa escala aí do número de atributos, tá? E de valores, de atributos, isso pode explodir o número de regras que você tem que analisar. Tanto isso, normalmente adota-se aí um processo guloso. Dá para quem já viu o IA, lembra do Climb lá? O processo guloso que é no sentido de que eu não vou testar todas as possibilidades. Eu vou tentar encontrar a melhor, a partir dessa melhor, melhorar, a partir dessa melhor, melhorar. E assim por diante. Então, tem que fazer algumas escolhas, fazer uma análise, vamos dizer assim, local. Falar nessa situação aqui, que eu me encontro na minha base de dados. Qual que é a melhor regra que eu posso? É essa. Então, a partir dessa, eu vou tentar melhorar essa regra. A partir dessa melhora, como que eu faço para melhorar ainda mais? Melhor, melhor, melhor. E com isso, eu vou formar uma regra que vai cobrir uma certa quantidade de exemplos. E eu restarei o processo. Então, aqui, ele começou com uma... Ele dá um exemplo, ele falou, comece com uma regra vazia. Seria uma regra que eu não tenho nada. Eu sou um C, então. Não tenho teste, não tenho nada. Seria esse C. Então, jogar sim. Supondo que você, a sua primeira classe, esse exemplo, seja a classe sim. E, então, gradualmente, atribua testes à regra. Então, falou, qual que seria o melhor teste para eu atribuir aqui? Porque aqui eu só tenho o C, então. Não tenho o teste condicional ainda. Qual que seria o melhor teste condicional para eu atribuir? Ah, pode ser tempo ensolarado, pode ser tempo nublado, pode ser tempo quente, pode ser se o vento é assim. Enfim, vários valores de vários atributos. Eu vou analisar essas possibilidades e vou escolher a melhor. Então, é se temperatura igual a quente. Certo? Então, eu coloquei o teste de temperatura igual a quente. Então, movi. Certo? É guloso. Vou para essa. Esqueço todo o meu histórico. Agora é a partir de temperatura igual a quente. Eu consigo melhorar essa regra? Consigo adicionar mais um teste lógico nessa regra que, de alguma maneira, me traga um ganho? Por exemplo, na acurácia da regra? A partir dessa regra, você vai analisar. Bom, se eu colocasse o tempo ensolarado, é assim. Se o tempo, obviamente, com ser um E mais um C aqui, ou um E, equivalente ao E comercial. Se o tempo estiver ensolarado, se a umidade estiver alta, se estiver ventando, e assim por diante. É como se eu estivesse fazendo mais um teste ou colocando um E comercial, que daria na mesma. Mas como não ia caber, eu fiz um E separado aqui. Mas a partir dessa regra, como que eu incremento ela de forma a melhorar a cura? Eu falei, ah, umidade igual a alta que me dá a maior curaça. Então, a partir de agora, a minha regra é se temperatura igual a quente e se a umidade for alta. Então, eu jogo o tempo, tá? A partir desse conjunto de regras, será que eu consigo melhorar ainda mais essa regra? E a partir desse momento que você fixou que você vai ter esses dois testes aqui, você vai aumentando sua regra. Tudo bem? Até você atingir um critério desejável. Por exemplo, até que a minha curaça seja de 100%. Ou, tá? Até que a cobertura mínima da regra seja de pelo menos 10 exemplos. Isso daí, esse critério de parada, você pode definir. Você fala, não, eu só quero regra com 100% de acuraça. Então, você vai crescendo essa regra até que essa regra tenha 100% de acuraça. Ou, eu posso colocar lá um limite de 75% de acuraça. Ela não vai ser tão acurada, mas vai ser mais genérica, como a gente viu aquele exemplo lá, e evitar o overfit. Então, tudo isso faz parte da configuração do algoritmo. Esse critério de parada faz parte da configuração dos algoritmos. Bom, então, o que eu estou falando nesse slide aqui, é justamente sobre o aprenda uma regra, que ele vai adotar uma estratégia de busca em profundidade gulosa. Em profundidade, que se a gente modelar isso num grafo, para quem já viu algoritmos de busca, ele vai escolhendo um caminho e vai tentando avançar mais profundamente no caminho, ao invés de tentando fazer uma busca em largura, em nível, a nível da árvore, testando todas as possibilidades para cada nível. Então, ele vai pegar um caminho da árvore, vai seguindo esse caminho, então ele lembra a busca em profundidade. E gulosa que não tem o backtrack. Ele fala, opa, vou para esse daqui. A hora que chegar aqui embaixo, ah, me arrependi, não está tão legal. Ele não consegue voltar e escolher outro caminho. É gulosa que ele vai embora. Bom, então aqui, só para a gente ver um possível exemplo, nesse aprenda uma regra, ele fala até aqui, esse processo se repede até que a regra resultante atinja um nível de qualidade escalável. Só que a grande questão é a seguinte, dado que eu tenho o meu conjunto de dados, ele vai tentando fazer aquelas adições de teste de maneira gulosa, aumentar a qualidade da regra, até atingir um critério de qualidade X, que ele falou ali. Então, ilustrando isso tudo de maneira gráfica, vamos pensar que eu tenho o B, que são exemplos de uma classe, e eu tenho o A, que são exemplos de outra classe. Aí ele encontrou uma regra que falou, se eu dividir aqui o X no 1.2, vamos dizer assim, é um bom divisor, porque eu separo uma galera aqui que é tudo B, e o do A não mistura tanto, porque perceba que se eu colocar esse perplano um pouquinho mais para cá, eu vou começar a incluir A aqui para o lado do conjunto do B, aí vai ficar esse lado misturado e esse lado misturado aqui. Tem uma galerinha misturada? Tem, mas vamos dizer assim, das possibilidades que eu tenho de divisão inicial, eu vou considerar essa daqui como a melhor possibilidade. Nesse momento, a minha melhor possibilidade. Poderia ter outra futuramente, mas nesse momento, a melhor divisão que eu consigo fazer é aqui. Porque se eu dividir, por exemplo, pelo Y, inclusive, aqui fica misturado, aqui fica misturado. Se eu colocar aqui para baixo, também fica uma mistura. Então, eu fui testando as possibilidades e falei, opa, essa regra aqui, se X menor que Y, nossa, se X menor que Y, Jesus, amado. Então, se o X, vamos supor que eu estou começando pela classe A. Se o X for maior ou igual a 1.2, então é classe A. Certo? Então, fiz essa regra aqui. Se X é maior ou igual a 1.2, então classe A. Beleza, só que essa regra aqui, supondo que eu tivesse feito ela e, de maneira gulosa, eu escolhi ela, ela não é, vamos dizer assim, 100% acurada. Porque se eu fizer isso, né, eu estou errando uma galerinha aqui com o B. Então, a partir desse momento, e aí, deixa eu fazer o seguinte. Vou ligar o meu tablet, que aí eu vou desenhando. Bom, agora munido do meu tablet, tá? Vamos supor que o meu C atual, então vai ser igual a A. Ok? Bom, então eu vou começar pela classe A, pelos exemplos da classe A. Eu preciso arranjar uma regra. Então, eu comecei com uma regra aqui, que é o C. O X for maior ou igual a 1.2, então a classe, vou colocar aqui, então, classe. Igual a A, certo? Só que aí que eu falei, ó, se eu começar com essa regra, que foi aquele meu primeiro movimento inicial, falar, eu poderia testar com X maior que 1, X maior que 1.1, X maior que 1.2, X maior que 1.3, X maior que 1.4, X maior que 1.5, etc. Y maior que 0.2, X maior que 0.4, 0.6, 0.8. Podia ter várias possibilidades. Falei, ó, melhor que dá a separação é essa. Então, a partir dela, nós vamos embora, tá? Vamos embora. Beleza. Dado isso, eu não tenho uma regra que é acurada. Eu falei aqui, ó, eu quero uma regra aqui acurada. Tem que ser acurada, 100% acurada, certo? Isso não me dá, essa regra aqui não me dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa regra aqui, né? Em vez de ser só esse teste, eu vou fazer um adendo nesse teste aqui. Vou fazer um puxadinho, tá? Eu vou colocar mais um E. E a partir desse momento, eu vou tentar fazer outras análises, tá? Pra tentar extrair uma regra mais acurada. Falo, pô, que tipo de teste aqui eu consigo fazer pra tentar deixar isso mais acurado, certo? Ah, será que se eu fizer mais uma regra com X menor que 1.4, X menor que 1.6, X menor que 1.8, Y maior que 0.2, Y maior que 0.4, 0.6, 2, 2.4. Aí eu vi a seguinte, eu falo, ó, nessa divisão, se eu fizer um teste aqui, se o meu Y for maior igual a 2.6, tá? Perceba que essa regra agora, ó, se X maior igual a 1.2, que é essa galera aqui, certo? E Y maior igual a 2.6, que é essa galera aqui, vai me cobrir esta galera aqui a regra, certo? Então, essa regrinha aqui vai me cobrir esta rapaziada aqui, certo? E o que que acontece, ó, eu tenho uma cobertura aqui de exemplos dada por essa regra, que acerta todo mundo, certo? Ó, 100% acurada, todo mundo que tá aqui dentro eu falar que é A, é A. Ok, tá? Acertei. Não tô falando em termos da avaliação do modelo, só da cobertura e acurada da regra, tá? E aí é o seguinte, ó, atingir meu critério de qualidade, tenho regra 100% coberta, e aí o que que eu vou fazer, ó, vou tirar esses caras do meu conjunto de treinamento, tá? E vou continuar o processo, porque eu tenho exemplos da classe A que não são cobertos ainda. Então, vou tentar fazer uma regra, né, que cubra o exemplo da classe A, depois vou tirar ele também e a partir desse momento eu vou tentar fazer regras que cubram exemplos da classe B, tá? Mas a questão é, primeiro encontrei qual que era a melhor regra, o melhor teste lógico que existia pra cubrir a classe A, evoluí esse teste lógico até atingir um critério de parada, tá? Depois desse momento que eu atingi o critério de parada, eu elimino os exemplos da minha base de dados e vou pra próxima iteração. Como eu tenho exemplos da classe A, não vou mostrar todas as interações, eu vou fazer isso no exercício que virá a seguir, tá? Mas enfim, eu vou pro próximo exemplo da classe A, acabou a classe A, vou pra classe B e assim por diante. Na classe B é a mesma coisa, né? Eu podia fazer o seguinte, ó, todo mundo que for menor que 1.2, certo? É da classe B, aí eu cobrir essa cara aqui, com x menor que 1.2, depois todo mundo com y menor que 2.6, cobriria o restante dos exemplos da classe B, ok? Bom, a ideia vai ser, como eu falei, eu vou fazer um exercício mais à frente, tá? Mas vamos lá, esse método aprenda uma regra, ele necessita de uma medida de qualidade, tá? Nesse exemplo específico que eu fiz, eu considerei a coraça da regra, tá? Mas pode ser a coraça, pode ser a cobertura da regra, falou, ó, até... Obviamente, conforme você vai crescendo os testes lógicos, né? Você vai diminuindo a cobertura da regra, então você pode falar, ó, a regra tem que cobrir no mínimo 10 exemplos, ou no mínimo 10% dos exemplos, isso pode ser considerado como critério de qualidade da regra também. Ou qualquer outra medida de seleção de atributos, então pra quem já fez inteligência artificial, viu, lá, entropia, ganho de informação, dinine, índex, etc. Você pode utilizar aquelas medidas também, pra avaliar a qualidade de uma regra. Basicamente, essas medidas aí, elas visam o quão misturado estão os exemplos de uma partição. A coraça me dá isso também, mas tem outras medidas que me dão esse tipo de informação também, tá? E aí, vamos lá, vamos pegar essa nossa tabelinha de exemplos. Dessa vez, eu não vou usar o weather, tá? Eu vou mudar um pouco o disco, tá? Eu vou pra uma que chama Contact Lens, que também é bastante didática, tá? Ela é um pouquinho maior que a base do weather, mas de fato a gente vai conseguir enxergar aquilo que tem que ser enxergado neste exemplo, tá? Então, vamos lá. Dado esse atributo Contact Lens, percebo que todos os meus atributos, eles são categóricos, tá? Então, aqui eu tenho idade. Idade tem três possíveis valores aqui, e onde? Pré-presbiótico e presbiótico, tá? Provavelmente deve ser idade da sua córnea, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu não entendo nada de lentes de contato. Spectral prescription, o cara é miope, hipermiope, só tem os dois, né? Ou o cara é miope, tá? A prescrição que ele teve do médico. Ou ele é hipermiope, hipermetropia. Eu não entendo nada, tá? Mas eu tenho essas duas possibilidades. Se o cara tem astigmatismo ou não, qual que é a taxa de produção de lágrimas dele? Se é reduzido ou se é normal. E aqui vem a minha categoria, né? Qual que é o tipo de lente que ele deve utilizar? Então, vou colocar aqui que essa daqui é a minha classe. Qual que é o tipo de lente que ele deve utilizar? Se é soft, se é macia, se é dura ou hard, ou se ele não deve usar a lente. Então, tem essas três categorias. Eu quero induzir regras de classificação, inclusive, para, dado esses atributos para um novo exemplo, qual que é a idade, qual que é a prescrição, se o cara tem astigmatismo e qual que é a produção de lágrimas, eu recomendar automaticamente a lente para ele, tá? E entender o porquê que eu devo recomendar uma lente soft, porquê que eu devo recomendar uma lente hard, ou que situações que eu devo recomendar uma lente do tipo hard, ou quando, situações que eu não devo recomendar a lente contato, tá? Bom, vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui a nossa regrinha, tá? Então, para a primeira classe, certo? Vou iniciar o meu processo de construção guloso da regra, tá? Eu estou começando aqui com a classe hard, tá? Por que eu estou começando com a classe hard? Vamos contar quantas vezes o hard aparece? Uma, duas, três, quatro. Aparece quatro vezes, vamos conferir. Uma, duas, três, quatro. Está aparecendo quatro vezes. Se eu pegar o soft, por exemplo, Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco classes, tá? E aqui pelo non, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai embora. Então, o hard aqui é a classe menos frequente. Então, neste exemplo aqui, eu estou ordenando as classes de maneira crescente pela frequência. Então, eu vou começar das classes mais específicas, e depois eu vou expandindo para as classes menos específicas. Desculpa, menos frequente para as mais frequentes, tá? Então, naquela minha linha de listinha de classes, né? A minha ordem vai ficar hard, vai ficar soft, e depois eu vou para o nome. Então, aqui começando pelo hard, regra vazia. Vou começar o processo guloso, certo? Nesse processo guloso, lembra que a gente vai ter todos os atributos e os valores dos atributos? Então, se a gente pegar aqui, o age, young, presbiótico, pé, presbiótico e presbiótico. Age, young, pré, presbiótico e presbiótico. Então, todos aqueles valores aqui, eu estou fazendo condições envolvendo o atributo e o valor do atributo. Prescrição, míope e hipermiope. Você tem esses dois valores, prescrição, míope e hipermiope. Astimatismo, sim ou não? Então, eu tenho todos os possíveis testes sobre os atributos e seus respectivos valores listados aqui. E tenho também a acurácia deles. O que é acurácia? O número de exemplos cobertos no divisor e aquilo que eu acerto, o número de corretos no numerador. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, age igual young. Se eu pegar age igual young, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho oito exemplos. Então, aqui o oito é o número de exemplos cobertos pela regra. Age igual young. E esse dois aqui? Se eu falar aqui, se age igual young. Então, vou separar tudo aqui. Um quadradinho bonitinho. Então, a recomendação é hard. Quantos exemplos eu vou errar aqui? Se eu falar aqui, se age young, recomendação é hard. Eu errei esse, errei esse, errei esse. Acertei um, errei outro, errei outro, errei outro. Acertei dois, acertei o segundo. Então, acertei esse carinha aqui e esse carinha aqui. Então, acertei dois dos oito exemplos cobertos. Portanto, a minha acurácia aqui é de dois sobre oito. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo. Tier production rate igual a normal. O que eu vou fazer? Quantos exemplos tem com tier production rate igual a normal? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, essa regra aqui, ela cobre doze exemplos. Quanto que eu acerto, se eu falar aqui, se tier production rate igual a normal, então, a recomendação é hard. Vamos lá. Errei. Acertei um, acertei esse. Cara, errei, acertei, acertei. Então, deixa eu colocar aqui o que eu acertei para ficar maior. Acertei, acertei, acertei. Normal soft, normal noni, normal noni, normal hard. Acertei esse cara. Beleza. Então, acertei quatro dos doze exemplos cobertos. Então, a corácia aqui é de quatro para doze. Certo? E aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que escolher, primeiramente, aqui, para compor essa regra, aquele que vai me dar a melhor acuraça. Quem que vai me dar a melhor acuraça aqui? Bom, se três de doze não é, porque eu tenho quatro de doze. Aqui eu tenho dois sobre oito. Então, provavelmente, se eu dobrar esse cara aqui, viria para dezesseis, e aí eu teria quatro sobre dezesseis. Então, quatro sobre doze, ou esse, ou esse cara aqui, são as minhas regras, o meu teste condicional que me dá a maior acuraça. E aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, no critério de desempate, pode ser o sim ou pode ser esse, joguei uma moeda, peguei o astigmatismo igual a sim. Certo? Então, agora, eu gerei, eu tinha uma regra vazia, com o corpo vazio. Certo? Agora, eu já tenho uma regra aqui, ó. Tá? Que já possui um teste no corpo da regra. Só que é o suficiente, tá? Bom, quatro dividido por doze, 33,3333, arredondando 33,34. Não atingi o meu critério ainda de parada, porque eu quero regras 100% acuradas, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar os exemplos cobertos por essa regra aqui, certo? Porque, ó, na hora que eu vou disparar essa regra, bom, se eu for colocar um teste lógico aqui na frente, primeiro, os exemplos têm que disparar essa regra, já para, consequentemente, eu ver se dispara outra regra. Se eu não disparar essa regra, não faz nem sentido, né? Então, eu vou pegar todos os exemplos cobertos por essa regra, ou que disparam essa regra, tá? Que me dão estes exemplos aqui, ó, então, eu vou pegar, ó, astigmatismo, sim, ó, eu tenho um, dois, três, quatro Youngs, ó. Um, dois, três, eu tenho esses quatro aqui da classe Young. Então, separei esses exemplos, mesma coisa, ó, todo mundo aqui com astigmatismo igual assim, para todos os atributos, ou seja, retornei o conjunto de exemplos aqui, só com os exemplos que disparam essa regra. E a partir agora desse conjunto de exemplos, eu vou fazer os mesmos testes que eu fiz anteriormente, tá? Só que agora, considerando esse novo conjunto de dados, de forma a incrementar essa regra, para tentar melhorar a qualidade da regra. Então, aí eu gerei uma nova tabelinha, tá? Perceba que dessa tabela, ó, eu descartei o astigmatismo, porque eu já sei que o astigmatismo é assim, eu já fiz um teste sobre o astigmatismo. Então, agora eu vou considerar somente testes em cima dos demais valores dos outros atributos. E aí, novamente, ó, considerando que o astigmatismo é assim, e o Age igual Young, eu tenho a curácia de 2 sobre 14, 1 sobre 14, 3.6, 4 sobre 6. Então, dessa possibilidade aqui, né, quem é que é o mais acurado? Esse carinha aqui, Tier Production Rate igual a normal. O que eu vou fazer? Vou pegar esse carinha aqui, tá? E vou unir, vou colocar um E condicional, e colocar mais essa regra naquela regra que eu estou formando agora, que eu estou aprendendo agora, tá? Então, vai ficar se o astigmatismo é igual a assim, e o Tier Production Rate igual a normal. Então, C, astigmatismo igual a assim, e Tier Production Rate igual a normal. Então, recomendação é hard, tá? Com isso, tá? Qual que é a nossa curácia? 4 sobre 6, o que me dá 67% de curácia. É legal, é? Mas eu falei, eu quero 100% de curácia. Então, vamos em busca disso daí, tá? O próximo 100%, enfim. Mas, enfim, eu acho que 67% ainda não está legal, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora todos os exemplos que tem astigmatismo C e Tier Production Rate igual a normal. São esses dois valores aqui, ó. E vou continuar o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Vou tentar fazer agora um teste com o Asian, um teste com a prescrição, e verificar se eu consigo aqui obter uma regra legal, tá? Então, vamos lá. Vou analisar aqui, ó. Age igual Young, Age igual presbiótico, Age igual presbiótico, tá? E vou analisando eles. E o Expectable Prescription igual a MIUP, tá? Expectable Prescription igual a Hipermiup, tá? Eu acho que é Hipermetropia, tá? Miopia e Hipermetropia, desculpa. E aí, eu descobri que se eu fizer, acrescentar esse teste aqui, ó. Expectable Prescription igual a MIUP. Vamos ver aqui, ó. MIUP é hard. MIUP é hard. E MIUP hard. Olha só. Todo mundo, então, que estiver o astigmatismo C e Production Rate normal e a prescrição for Hipermetropia, a lente de contato é do tipo hard com 100% de acurácia. Dos três exemplos cobertos pela regra, eu cubro a certo, tá? Todos eles, tá? Portanto, aqui, ó, eu cheguei com uma regra com 100% de acurácia. 7, 6 mil critérios de qualidade, certo? Só que aí, ó, então, tá aqui a minha regra formada, ó. Tá? Acesso de astigmatismo C, Interproductive, Interno, Normal, Expectable Prescription igual a MIUP. Então, recomendo isso igual a hard. E aí, o que eu vou fazer, ó? Essa regra, ela cobre três exemplos da classe hard, tá? E aí, esses três exemplos aqui, ó, que atingir esse critério, né? Hipermetropia normal. Então, esse exemplo aqui, ó. Opa. Hipermetropia. Não, peraí. É miopia ou hipermetropia? Eu já esqueci aqui. Miopia. Deixa eu cancelar aqui. Então, ó. Miopia. Miopia. Hipermetropia, tá? O mesmo processo. Começa com a regra em branco para o soft, tá? Vou fazendo todos os testes. Se alguma coisa, então, recomenda isso igual a soft, tá? Vou descobrir qual que é a regra mais acurada inicialmente. A partir dela, se não tinge o critério de qualidade, eu vou para uma próxima regra, vou tentar comprar uma próxima regra, assim por diante. Acabou o soft, vou para o nome, tá? Ou ainda, tá? Dependendo do algoritmo, essa última classe, ela vai entrar naquela classe default, tá? Então, já que a classe mais frequente, eu cobri todas as regras mais específicas. Se não caiu nas regras das classes minoritárias, então, automaticamente é da classe majoritária. Existe essa possibilidade também, tá? Existem algoritmos que vão gerar as regras normalmente para a classe majoritária. E depois coloca ainda a regra default, tá? O teu algoritmo já vai para a regra default direto, tá? Existem essas possibilidades aqui, tá? Aqui, nos exemplos, tá? Eu vou gerar para ambas as classes, tá? As regras para ambas as classes. E depois eu vou colocar a regra default pertencendo à classe majoritária. Tudo bem? Então, para fazer um exercício completo, para a gente compreender o passo a passo, tá? Eu vou voltar no próximo vídeo resolvendo esse exercício aqui, tá? Que é de uma, obviamente, uma mini base, tá? De uma empresa de telefonia, em que eu peguei do exemplo do livro do Carlos Vercelles, que é aquele livro base da disciplina, tá? Em que a gente tem aqui minutos falados com a mesma empresa, minutos com outras operadoras, número de ligação da central de atendimento ao consumidor, e se saiu ou não, tá? Da referida empresa. Tudo bem? Então, a gente vai tentar estreir regras aqui. Não só para gerar um modelo de classificação, né? Para dado um cliente, a gente saber se ele tem potencial ou não de sair da empresa, tá? Quanto, tá? Entender o que leva um cliente a sair da empresa por meio das regras, tá? Então, até lá.